E aí galera, sejam bem-vindos aqui ao meu canal, vou demonstrar pra vocês um mod aqui que eu montei aqui pra vocês Que é uma referência ao jogo Planta vs Zumbi, tá? Ficou bem legal, tá? É, eu estou utilizando as skins aqui, os créditos, os autores e tudo mais vão tá aí junto no arquivo de texto Vou colocar aí na descrição e tudo mais, tá? Dos scripts e tudo que eu utilizei, tá? Três modelos de skins de zumbi que eu encontrei aí até o momento E eu mesclei aqui com o mod aqui do Clé, o mod Zumbi Alarme, tá? Que já é antigo pra caramba, tá? Ele vem com animação nova, só que deixa bugado aqui o CJ, a boca dele, ele fica com a boca aberta Devido a esse mod de zumbi novo Mas nada que vai atrapalhar aí a sua diversão aí, tá? Vocês podem utilizar de boa Adicione o mod dentro da pasta do mod Loader Aqui, ó, direto, cadê o mod? Aqui, ó, tá? Aumenta a prioridade Pra ele sobrepor ali os arquivos e tudo mais E o comando é o mesmo, tá? Do que o Alarme Zumbi lá do original Vou deixar os links tudo de direto, de download, onde eu fiz Pra quem quiser fazer o download do Alarme Zumbi original com os zumbis originais Ou os skins separados, quem quiser obter os skins dos personagens separados Vou deixar tudo aí na descrição Então, antes de você começar É bom você ter armas Então vamos selecionar aqui, ó, algumas armas, tá? Vou pegar aqui algumas armas, deixa eu ver Jogáveis, granadas Acho que só vou... Só pra demonstrar aqui Só pra demonstrar aqui mesmo Certo Tá? E... Pra iniciar o comando é o mesmo de sempre Deixa eu até vir aqui pra uma área mais aberta Porque, ó É só apertar Backspace E esperar Montei um Bunnyzinho aí E logo já começam a aparecer uns zumbis ali, ó Lhe trava até alguns pedestres, né? Ih, a mulher atirando pro alto aqui Então, ó Pra onde você estiver indo, eles vão acabar Vindo atrás de você, né? Eles vêm com a mãozinha igual o zumbi, ó Bem legal Você não pode deixar eles encostarem em você Ó, eles vão começar a brotar do chão aí E se encostar em você Eles vão atirar um negocinho em você Que você vai pegar fogo Aí você vai acabar perdendo Energia Tá? E aí é só meter bala nele Sempre tome cuidado Ó, vou deixar ele encostar Perto pra vocês verem o que acontece, ó Ele atira um negocinho Aí você vai pegando fogo Aí você vai pegando fogo Vai consumir Eles são a prova de fogo Nem adianta aí que eu ante as chamas Nem nada pra escrever Eles tem que ser na bala mesmo Então você não Não mata Fazendo reunião aí Eita, eita, eita Cadê a granada? Ih, caramba Se você colocar as animações em hand-doll, né? Eles ficam bem legais com as animações em hand-doll Se não eles saem pulando aqui Tem um grupinho ali parado ali, ó Ficou bem legalzinha, né? Eles com a mãozinha Tá? Eu procurei a skin da plantinha, né? Mas só tem para GTA V Os caras nem converteram para GTA Sandra, né? Sem noção nenhuma Porque no GTA Sandra a gente converte, né? Mas a gente já faz essas mods de missão GTA 100 que ele só converte E fica andando para lá e para cá com a skin Só isso Não tem Cleo modo de missão Não tem nada Não tem um mod mesmo Mod que pode se falar Que é um mod de missão Com script e tudo mais Só um skin, só O cara Se tivesse pelo menos trazido para a San Andreas Já estava aqui, ó Então caso alguém converta Essa skin da planta Que eu vi que tem para GTA V E trouxe para GTA San Andreas Qualquer coisa me avisa aí Na descrição Nos comentários Que eu Que eu Com o jeito de montar uma segunda versão desse mod aqui Fica bem legal, né? Isso aqui é tudo uma adaptação Para a gente ter Um San Andreas, ó Mas fica bem legal a ideia Proteja a Los Santos Né, minha amiga? Tem um áudio de zumbi Se tiver mais versões de zumbi também A gente vai Eu crio um novo script do zero Que eu tivesse mais opções Mas como só tinha 3 skins Então Então eu montei desse jeito Que tá aqui mesmo Que é mais rápido Mais fácil Tão uns que ficam parados aqui Esperando não sei o que E esse mod aqui Termina quando você consegue Sobreviver A toda a onda Aí começa a chover Quando começar a chover Aí termina Que o Eles param de te perseguir aqui Tá? Aí por enquanto, ó Toma cuidado Para você não morrer Eu nem usei aqui O lança-missil Vou separar todo mundo Aqui Me mira É um grupinho É esse É um Sempre É um Todo mundo Cara Eu vou acabar morrendo Se escondirem perto de mim Fica Fica Ei E se você quiser alterar a skin, você altera, mas não durante o mod aqui, senão pode ser que haja um bug com skin selector, se você trocar a skin do CD aí, ao invés de brotar o zumbi, começa a brotar o personagem que você tem aí do skin selector. Então não utilize o skin selector, utilize antes de você acionar o mod, para não bugar. É isso que fica falando sozinho. Esse aqui está doido, não. Não para, não para. Estão começando a acertar muito. Ela caiu bem perto. E aí, choveu, já era. Aí eles caem, aí desativa todo mundo. Já era aí, ó. Você ganha, pode pegar todo o dinheiro que você conseguiu ajuntar aí pelo chão. E só muda o clima. E é isso aí, galera. Não, bombeira. Tá? Qualquer coisa, vocês iniciem um novo jogo. Tá? Link de download está aí na descrição. Vocês vão cair direto na página de download aí no GTA Inside que eu coloquei aí. Tá? Você pode alterar as skins aí. Colocar uma... Uma skin diferente. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui diferente. Né? Tentar enfrentar com um porco. Tá? E em qualquer dos três mapas, aonde você estiver tendo o veículo passando, você pode acionar o mod, tá? Que aí ele... Ele utiliza esses veículos, ó. Vou ativar de novo só para demonstrar. Para vocês, que em qualquer dos três mapas, Los Santos, Las Aventuras ou San Fierro, vai aparecer, ó. Tá? Olha aí, ó. E fica bem legalzinho ali, né? Em cima do carro, ó lá. Ó lá, ó lá, em cima do carro. Ai, 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 vai embora. Tá vendo? Eles brotam perto de você, ó. Não adianta ir perto, senão eles... Vai dar a volta por trás aí pra eles, eles viram. Mano, eles viram os olhos lutando. Agora se eu alterar a skin, ó. Deixa eu ver se eu alterar a skin. Ó, tem um alienígena de GTA V aqui. Tá? Beleza, então, galera. Fiquei com o link de download, hein? Na descrição do vídeo. E passa por cima de todo mundo aí. E aí é só zoar ele. E aí é só um alienígena de GTA V, né? Já que no GTA V ninguém fez, né? Então, se alguém pegar o skin da plantinha lá e de um zumbi que nem estiver aqui. Eu acho que tem uma versão do zumbi também junto com essa planta que não tem pra GTA San Andreas. Mas deixa nos comentários aí, ó. Quem achar alguma coisa nova que eu procuro fazer uma segunda versão pra nós aqui, beleza? E é possível colocar em primeira pessoa ainda. Olha só. Eu ia mais a primeira pessoa. Olha como é que fica legal, né? Você tem que ficar longe, porque senão você fica pegando fogo. Olha lá, eu troquei a skin, ó. Aí começou a brotar a menininha, tá vendo? Não pode usar o skin select durante o mod, né? Selecionar skin antes e entrar depois. E depois você fazer o combate aqui. Agora sim, agora eu vou. Fui! 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 Eu sou!